E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, não tem pra onde correr. Sexta-feira é aquele dia que vocês sabem, nunca decepciona, sempre acontece alguma coisa fora da curva. E, seguindo a linha dos últimos vídeos, vamos começar a falar nossa demogracinha. A Folha de São Paulo ontem publicou uma nota que chamou minha atenção do início até o fim, seja pela manchete, subtítulo, jornalista que escreveu os especialistas que a Folha foi conversar pra tratar sobre o voto do ministro Dias Toffoli na questão do marco civil na internet. Eu quero mostrar isso, mostrar as críticas que essa situação vem gerando, críticas fora da direita, por setores da esquerda pra valer que apontam que o cenário que vem se desenhando é muito bom pra turma da Globo, né? E pra turma do Lula. E nesse primeiro tópico tem outras coisas, e falando do Lula, falei a foto dele. Dilmo quer fazer uma reforma ministerial, tá pensando até em trazer o seu marqueteiro pra dentro do governo. E o motivo, 2026, que também tem uma notícia de ontem que envolve o Randolfe Rodrigues, que é modificar a regra da eleição do Senado. E por quê? Porque Bolsonaro não pode ter maioria, Bolsonaro não pode eleger dois senadores por estado. Aí vamos falar sobre isso e mostrar algumas notas que também saíram na imprensa, mostrando a encruzilhada que a esquerda se encontra. E pela primeira vez, eu vi um jornalista tentar esboçar uma matéria pra identificar as diferentes bolhas que existem dentro da esquerda e como elas estão batendo cabeça. Aí depois vamos falar sobre embate, direita versus esquerda, algumas coisas que estão rolando. Coisa interessante. E se dá tempo, no fim, tem mais notícias diversas aí do Brasil do Dilmo, aquele Brasil que segue dando errado. E vamos lá. Duas coisinhas rápidas, antes de a gente comentar sobre a nossa democracinha. Mas isso aqui tem tudo a ver com a nossa democracinha, né? Esse é o verdadeiro Estado Democrático de Direito. Carro oficial, usado por senador do PT do Lula, é flagrado em academia no Distrito Federal. O Nissan Sentra, do Senado, identificado pelo número 52, fica à disposição do senador Fabiano Contarato. E o que é que se fala diante disso? Parabéns, Lula. Um presidente que mostra, né, que os parlamentares do seu partido estão preocupados com a saúde, em se cuidar, estar em forma. É pra isso que a gente faz o L, rapaz. Pra turma ir pra academia de carro oficial, pra dar o exemplo. Tem que levar na ironia, porque se for falar sério, a gente surta. Também vão ver nossa democracinha. Janones, dias atrás, entrou com um pedido aí pra cancelar o registro do PL. E a coisa era absurda desde o início. Porque o Janones utilizou uma OAB suspensa pra fazer esse pedido. Aí o nosso deputado Felipe Barros comenta que Acabo de acionar a Polícia Federal para instaurar inquérito policial contra o André Janones, que usou um registro suspenso do OAB para tentar lacrar com a narrativa de extinção do PL. O PGR também é oficiada para apurar o exercício ilegal da advocacia por parte do apoiador de Lula. OAB Nacional e de Minas, idem. Além disso, será pedida a representação junto ao Corregedor-Geral da Câmara dos Deputados. Solicitei ainda ao Instituto dos Advogados do Brasil que se manifeste sobre, e caso necessário, também acione a OAB. Esse é o tipo de trabalho que eu espero que seja feito. Mas vamos que vamos. Não vou ficar enchendo o meio da bola do Felipe, não. Tá aqui. Ontem, uma e oito da tarde, a jornalista Patrícia Campos Melo, que tanto militou pela destruição e criminalização da direita, a grande autora das matérias sobre os disparos em massa da campanha de Bolsonaro em 2018, que eu acho assim que não tem nenhum apreço por liberdade de expressão, é autora dessa matéria. Voto de Toffoli sobre internet é visto como bomba nuclear por advogados, empresas e governo. Nossa senhora. Já na manchete é assim, Patrícia? Você tá bem? Tese permitiria a qualquer um ser idenizado por redes sem notificação extrajudicial, o que não existe em nenhuma grande democracia. Ah, democracia. Apocalipse. Nuclear. Fim do mundo. Assustador. Estamos atônitos. Essas foram algumas das expressões usadas por advogados e integrantes de governo, Supremo e Big Techs, ouvidos pela Folha, para caracterizar o voto e a tese do ministro de Astófoli, proferidos nesta quinta no julgamento sobre o marco civil da internet. Grande parte das empresas, advogados e membros do governo, acho estranho esse último, né? Membro do governo? Lula? Governo Lula? Ah, acho que não, Patrícia. Não tenta passar pano pro Lula, não. Acho que eu duvido. Eu duvido que os membros do governo Lula estejam atônitos, enfim. Esperavam que Toffoli fosse propor uma interpretação do artigo 19 do marco civil, que criaria exceções para a imunidade das plataformas. Aí ela explica o que toda matéria explica, né? E aqui você tem que lembrar, assim, isso aí vocês já estão sabendo de quais salteado. Mas pense naquele leitor que não leu nada sobre o assunto e se depara com essa matéria. A primeira matéria que ele tá lendo. Então ele tem que saber um pouquinho. Aí o jornal tem que explicar, né? Então, hoje plataformas só podem ser responsabilizadas civilmente se não removerem conteúdo após ordem judicial. A não ser, nos casos de violação de direitos autorais e mais de nudez não consentidas, nesses casos basta notificação extrajudicial. Enfim, a aposta era que Toffoli propusesse outras exceções, além dos casos de nudez não consentida, conteúdo com violações à lei do Estado democrático, direito, preconceito racial e homofobia. Nessas situações vigora o regime de notificação e ação, em que as empresas podem ser responsabilizadas civilmente se recebessem notificação extrajudicial e não agissem sobre os conteúdos. Esse regime é semelhante ao que vigora na União Europeia. Mas o voto do ministro, proferido em sessão no Supremo, cria um modelo de responsabilidade que não existe em nenhuma grande democracia do mundo, segundo diversos especialistas ouvidos pela Folha. Toffoli declara que o artigo 19 é inconstitucional e estabelece um regime de responsabilidade objetiva para empresas de internet, incluindo desde redes sociais até Mercado Livre, Wikipedia e Amazon. Até, assim, a Wikipedia é uma plataforma colaborativa e eles vivem meio que de doação. Então, se alguém chegar no Wikipedia hoje, fazer uma matéria colaborativa falando alguma coisa lá que alguém se tinha incomodado... Vai tomar processo no Brasil. Vai tomar processo... Ah, vai tomar processo, irmão. Ah, mas... Mas eu escrevi essa matéria... Sei lá, né? Eu não sou... Pensa assim, um cara que nem é brasileiro. O cara nem é brasileiro, o cara resolveu falar de Brasil por algum motivo. Ele escreveu, aí tem lá a página, trazendo português. Vai tomar processo, irmão. Quem mandou você falar algo que não devia? E não é o cara que vai tomar processo. Deve tomar processo com o Wikipedia. Só estarem excluídos aplicativos de e-mail, mensagens e o Zoom. Segundo a tese de Toffoli, qualquer um pode processar essas empresas caso encontre em suas redes um conteúdo da lista de vedados entre eles. Aí veja. Aí você vê que... podemos estar diante de um cenário onde um estrangeiro que nem sabe que essa lei foi aprovada no Brasil escreva algo numa plataforma colaborativa e a plataforma seria punida por isso. Porque as outras 6 bilhões de pessoas ao redor do mundo falaram algo que não devia. O Brasil agora é o tutor do mundo. Aí veio o primeiro. Que é meio assim, né? Porque... É um termo meio aberto. Crimes contra o Estado Democrático e Direito. Bom... Você vê que a imprensa que lida com críticas como se fossem ataques você já fica daquele jeito, né? Então... Dependendo da crítica que for feita pode ser que seja enquadrado como crime contra o Estado Democrático e Direito. ato de tocar o terror preparatório induzimento aí de... Enfim... Essa coisa realmente é pesada. Aí vem preconceito. Esse ponto, na boa... Eu acho que é inadmissível. Só que ao mesmo tempo... Esses dias estava viralizando um vídeo na internet que o cara inventou que ele foi alvo de preconceito de pele. Por um motorista de Uber. Então olha o cara do tiozinho. O cara do tiozinho é um... Gente boa. Sabe que tiozinho é um trabalhador. A sorte do tiozinho é um trabalhador do Uber é que ele tinha uma câmera dentro do carro. Ele estava se filmando e filmando o cara que ele estava carregando. E assim o tiozinho não fez nada. O tiozinho estava parado assim, gente. Do nada o cara pega o celular começa a se filmar. Meu Deus, meu Deus! Estou sendo atacado! Imagina, né? Então assim... É meio complicado isso. Hoje na internet quantos casos aí de falsa acusação de preconceito não rola. Mas... A plataforma pode ser responsabilizada. Violência? Enfim... Aí vem... Oposição a medidas sanitárias. Quem é que vai falar o que é? Assim, se o governo falar que é isso... E se o governo estiver errado? E se o governo propor o que estiver errado e o próprio governo voltar atrás? Aí assim... Você abre um processo contra a empresa. A empresa vai responder. Aí depois o governo vai outra... Oh, me atrapalhei. E aí o processo vai ser extinguido? E se ela tiver tido sessões? Se a empresa tiver... Sabe... Gasto dinheiro? Que seja... O advogado não se mexe de graça, né? O advogado cada vez que ele vai no fora ele cobra. E aí? Vai ser ressarcido? Por quem? Que divulgação de fatos notoriamente inverídicos ou gravemente descontextualizados que levem à incitação de um tipo de violência física? Para pagar essa questão de oposição a medidas sanitárias? Olha isso daqui. Revista científica despublica 34 artigos de acadêmico brasileiro. Outros 13 estão sob investigação. Periódico diz ter havido uso de informações falsas. Guilherme Malafaia nega manipulação. E aí? Assim, é um cenário que é muito complicado que está sendo pontuado aí. Muito complicado que estão colocando na mesa. Em todos esses casos as empresas podem ser responsabilizadas mesmo antes de receberem uma ordem judicial ou notificação extrajudicial como uma denúncia de usuário. Com isso, elas teriam de monitorar ativamente todo o conteúdo veiculado em suas redes e removê-lo. Caso prevaleça essa tese, o Brasil se encaminha para a sepária internacional. É um apocalipse. Ainda pegaram o cara do Internet Lab. Que é fechado e inclui com a turma do Soros o Internet Lab. É da Nata, né? São dois grandes grupos. É o Internet Lab e o ITS. Ambos 100% pró-censura e ambos sempre estão lá na Globo batendo o cartão. Fiquei até surpreso para você ver, né? As empresas prevêem um volume colossal de contenciosos que, segundo elas, inviabilizaria seu funcionamento no país. Isso aqui, eu não acho que as empresas estão pegando assim o ponto e aumentando. Eu não acho que elas estão, sabe assim, ah, eu estou expandindo aqui. A gente pode estar entrando num cenário porque, assim, em tese, em tese, em tese, se essas empresas todas saíssem do Brasil, aí você fala, não está disponível no Brasil, tipo, algumas plataformas, tipo o Rumble, já bloqueou acesso ao Brasil, cara. Não tem acesso, não tem nada no Brasil. aí você usa o VPN e você pode ter acesso. Ok. Só que a gente já acompanhou algumas coisas que aconteceram no Brasil, como a suspensão do Telegram, a suspensão do Twitter, inclusive, né, se você usasse VPN para o seu Twitter, você poderia ser multado. A gente pode estar se encaminhando para o cenário que todas as empresas falaram, cara, eu não vou trabalhar no Brasil. Eu não vou. Não vou. Vai ficar sem. Todos esses serviços não serão, né, possibilitados do funcionamento. Gente, esse cenário, ele não é improvável. Volto a falar para vocês, se uma pessoa em qualquer país que seja falou alguma coisa... Ó, para e pensa no seguinte. Quando teve o caso agora do Twitter, do Elon Musk, teve um grupo que processou o Twitter, pedindo lá um pagamento bilionário. O mesmo grupo que inclusive processou o Banco do Brasil utilizando a questão da dívida histórica para o Banco do Brasil pagar trilhão. Imagina que tem um conteúdo na internet que o cara acha que pode ter alguma relação com... Vocês estão falando mal do Brasil, estão falando isso aqui, estão falando mal desse grupo minoritário, né, eles adoram isso daí, essas causas coletivas. Imagina os caras saírem caçando esse tipo de conteúdo ao redor do mundo, mas que está disponível para usar no Brasil e saí processando porque você não precisa notificar, você já pode entrar com um processo. Já imaginou isso? E começar a chover e processar todo o canto, todo mundo olhar e começar a judicializar, 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 judicializar. Meu amigo, vai falar, irmão, não vale a pena, é perda de dinheiro, vou fechar as portas. E o Brasil entra num cenário que eu não sei nem se, sei lá, talvez seja, não sei nem se nem Cuba seria assim. Sei lá, uma cidade de Coreia do Norte que o povo na internet tem. Pelo da internet pra quê? Não sei. E tudo você pode se responsabilizar, você pode usar a internet pra ler o site da Globo, você pode ensinar a Globo e ficar lendo as notícias da Globo. Além da longa lista de tipos de conteúdos que teriam de ser filtrados pelas plataformas, a tese de Toffoli também prevê responsabilidade objetiva sobre conteúdo recomendado, impulsionado, de forma remoderada ou não, ou moderado. O problema é que, em última instância, qualquer conteúdo pode ser considerado recomendado. Resultados da busca do Google, por exemplo. E os caras do Internet Lab, pô, pô, botei o apesinha, esse site é ofensivo, ih, rapaz, esse site é, vamos processar, e aí? Vou te dar um cenário. Vem aí um artista famoso, faz alguma coisa, aí ele quer que as notícias dele não fique, lembra aquele, não teve um caso uma vez de uma pessoa muito famosa na praia, que fez uma coisinha e pediu pra tirar o vídeo dela do ar, que envolvia até o jogador de futebol também, ela na época não processou a empresa, pra tirar todos os vídeos do ar e tal, ela pode entrar, colocou lá no Google, o nome apareceu, não, não quer que esse conteúdo exista, e aí, o processo é direto, direto. Enfim, né? Diz Cruz que defende responsabilização por publicações impulsionadas mediante pagamento e anúncios pagos, mas não sobre conteúdo recomendado. E até impulsionamento mediante pagamento, você entende, né? Porque se você, se o cara, por exemplo, tá pegando a tua plataforma pra divulgar uma coisa que é uma fraude, um golpe, e ele tá te pagando pra isso, pô, aí tá de brincadeira. Aí realmente você tem que ser responsabilizado, tem que ter uma checagem mínima. Uma das preocupações, além dessas, que as dias são muitas, foi a aparente concordância do Flávio Dino e do outro lá, com a tese, em suas intervenções na quinta-feira. Mas, outros ministros se movimentam nos bastidores para chegar a uma saída mais alinhada a tendências no mundo, segundo apurou a Folha. Eu tenho que torcer, a gente tá aqui numa praia de fé. Nesse momento, eu estou torcendo por esses ministros. Eu não sei quem eles são, a Folha não revelou, mas eu estou torcendo por eles. Ministros haviam tentado dissuadito Toffoli de proferir um voto considerado tão extremo no sentido da responsabilização, mas não obtiveram sucesso. Por favor, ministros, botem a mão na consciência. O deputado federal Orlando Silva, que foi relator do Palha das Fake News, dizem que o voto de Toffoli se situa no limite entre remédio e veneno, porque o diagnóstico é certo, mas a dose precisa ser bem medida. É mais razoável elencar os temas sensíveis para obrigação de moderação, porque a lei em que tudo cabe ou não cabe nada é a porta aberta para o inferno. Nem o Orlando Silva tancou essa decisão. usar a palavra do momento, a gíria, intancável. Roberto Freire, ex-presidente do Cidadania, milita na esquerda desde os ídolos de 1960, 70, está ali, o voto do relator ministro Dias Toffoli é um mal escrito, libelo-arbítrio e totalmente destinado e apropriado para um regime ditatorial. E que fique claro, não para uma ditadura qualquer, um texto virulento e atentatório às liberdades democráticas. Texto inconcebível vindo da lavra de um ministro da corte suprema de um país civilizado democrático. Aí temos os nossos companheiros Ruizão e Atush. Dia de sexta, não tem por de correr. Sempre tem esses dois aprontando. Vamos lá. Falou longamente, viu? Espera aí. Me liga. Mas vamos falar da liberdade de expressão antes disso, que eu acho que é um tema que é necessário. Bom, começou, houve o voto lá do Dutópolis delimitando os pontos em que as plataformas seriam responsáveis pelo conteúdo. O Jornal do Estado de São Paulo hoje fala que a censura paira sobre o Brasil. A Folha de São Paulo também é contra essa regulação. A Globo é muito a favor, é importante dizer isso, que a Globo é muito a favor desse projeto. mas talvez, vamos dizer assim, o resultado do Supremo seja uma coisa mais modulada. Como você vê? Como é que você está vendo o fim do artigo 19 do Marcos Rio da internet? É um ataque frontal à liberdade de expressão, né? Sobre isso aí não pode pairar absolutamente nenhuma dúvida. como você falou, né? Dada a falta de consenso em torno desse problema é possível que a resolução ela saia meio que, né? Uma bola prensada não seja um chute direto a gol mas até o momento é um ataque muito duro contra as liberdades democráticas no Brasil. Como é que você explicaria isso de uma maneira didática para as pessoas? Eu já tentei explicar umas 50 vezes algumas pessoas entendem mas muita gente não entende. Tem gente que não quer entender o que está acontecendo, né? O que está acontecendo é o seguinte o STF ele está transferindo para empresas internacionais ou estrangeiras multinacionais o poder jurídico de censura no Brasil. a empresa sendo modificada de alguma coisa segundo essa ideia, né? Ela é obrigada a remover o conteúdo senão ela vai ser processada ela vai pagar o pato pelo conteúdo que não é dela ela é uma plataforma onde milhares milhões de pessoas algumas tem um bilhão de pessoas colocam as opiniões então se essas opiniões todas puderem dar margem a um processo contra essas empresas a maneira de resolver esse problema vai ser simplesmente suprimir as pessoas polêmicas e aí veja bem não é que vai suprimir a pessoa polêmica de direita não vai suprimir todo mundo que for polêmico porque senão eles vão ter milhares e milhares e milhares e milhares de processos contra uma falência agora o mínimo que a gente poderia esperar no Brasil é que se você vai ser censurado que já é ruim que você seja censurado de acordo com as instituições brasileiras e com a lei que você seja chamado a um tribunal onde você possa se defender é o mínimo a censura já é ruim em todos os casos mas agora não agora você vai ser censurado por um uma plataforma estrangeira então isso daí pode muito bem levar a que toda tentativa de jornalismo crítico na internet seja expelida das plataformas quer dizer é uma coisa horrenda monstruosa não sei como é que podem apoiar isso sinceramente a coisa para você ver assim os caras estão comentando esse primeiro pedaço aqui eles estão falando do absurdo que é mas o mesmo que foi para vocês pode se encaminhar para o cenário que as empresas saiam do Brasil porque financeiramente não vale nem a pena mesmo comentando explicando você vê que a turma está falando ruim eu podia explicar porque eu tento falar e aí me acusam de mil e uma coisas só falta falar que eu sou bolsonarista aí em outro momento eles estão falando assim que parte da esquerda da militância é favorável o que está acontecendo porque na cabeça deles cara a gente vai acabar com o bolsonarismo então vamos silenciar o país vamos silenciar toda a internet porque assim a gente vai acabar com o bolsonarismo aí é mesmo essa confusão o cara fala pô e aí mas isso daí a gente vai ser silenciado também e aí o pessoal fala e daí não importa a gente não precisa de votos vocês são inúteis vocês não fazem nenhuma diferença porque Lula tem a Globo aí eles vão comentar ali né até botar a legenda a gente diz que eles estão com medo de serem censurados e apontam que a militância do lulista prefere a Globo do que eles é o grande clima que tomou conta da democracia brasileira e aí a grande imprensa que o pessoal acha que vai que a gente não tem importância você não tem importância o pessoal não tem importância pelas denúncias que faz eles vão ficar na mão disso daí não eu não sei o pessoal lê o jornal porque eu tô vendo a imprensa desancar o governo Lula não tô vendo a imprensa elogiar o Lula exatamente e agora vai surgir a imprensa de esquerda pra bater no Lula você já tá se formando vem aí vem aí grandes grandes grupos de esquerda web revolucionários que serão anti-Lula agora no vamos assim no mercado da comunicação também anti-Lula por princípio né anti-Lula por princípio e cuja política no final no final do túnel é o golpismo é a derrubada do governo do PT não sei por que que eles querem isso também você né nós aqui do PCO que criticamos o PT de maneira séria nós também somos chamados de golpistas o pessoal perdeu o juízo é o juízo né posso fazer nada só lamento eu coloquei aqui porque sei lá eu vi o Carlos publicando isso daqui ontem isso aqui encaixaria melhor sei lá dois dias atrás após a fala do ministro Ricardo Lewandowski sobre a questão da imunidade parlamentar também do diretor geral da PF o Andrei mas o Carlos Bolsonaro relembra ali 1º de julho de 2020 Celso de Mello arquiva interpelação de Carlos Bolsonaro contra Marcelo Freixo para ministro tweet sobre crimes de Bolsonaro e filhos está sob imunidade parlamentar em ação semelhante Rosa Weber notificou o deputado bolsonarista e você vê que as coisas não mudam quando é simular assim bolsonarista tome receba receba quando ele diz que não é imunidade parlamentar não está liberado é lulista lulista ai que país que país que ó bicho vamos falar das confusões lulinha né falou o seguinte ele admite culpa por extrema direita ter mais força nas redes e diz que fará correções necessárias na comunicação do governo eu acho que eu estava fazendo correções em outras áreas também né para certificar que a direita não vai ter mais voz nas redes sociais aquela censura com muito amor e tempero de picanha aí em termos de comunicação quem traz o furo é a Mônica Bergamo Lula debate reforma ministerial e convida publicitário para ser Duda Mendonça do governo quem é? é o Sidonio o cara que montou a campanha de marketing do do Haddad junto com corte de gastos enfim Lula voltou a discutir uma reforma ministerial para melhorar a performance de seu governo Lula já reafirmou a dezena de interlocutores que uma das prioridades é turbinária de comunicação do governo sinal que o Lula está preocupado com seu desgaste a deterioração de sua imagem perante a população brasileira e o Lula só pensa na reeleição há cerca de dois meses ele passou a convidar o Sidonio para encontros constantes em Brasília e já sondou o profissional para fazer parte do governo e a ideia é abrigá-lo em um ministério no Palácio do Planalto de acordo com ministro de Lula ele quer que o Sidonio tenha a partir de agora o mesmo papel que Duda Mendonça e João Santana tiveram no governo do Lula e da Dilma antes reticente o profissional agora aceitou a missão baita missão Duda orientava Duda Mendonça discursos e posicionamentos supervisionava peças publicitárias conversava com Lula constantemente João Santana tinha um peso ainda maior pois era ouvido por Dilma em quase todas as questões da roupa que vestia aos pronunciamentos que fazia a nação pelos desenhos discutidos Sidonio poderia ocupar a Secretaria de Comunicação da Presidência hoje comandada pelo Paulo Pimenta só que aí começam os problemas porque Pimentinha está no coração do Lula tem grande apreço não queria afastar do Planalto ficar sem cargo por mais que seja deputado com mandato então Paulo Pimenta poderia ser deslocado para a Secretaria Geral hoje ocupada por Márcio Macedo que então seria deslocado para uma estatal mas ainda foi definido de acordo com o interlocutor Pimenta e Macedo podem inclusive permanecer no mesmo lugar e Sidonio em vez de ocupar um cargo oficial seguiria mais fielmente o formato de colaboração de Duda Mendonça e João Santana os dois nunca ocuparam cargos mas eram mais poderosos que boa parte dos ministros dos governos que orientavam a natureza que eles comentam disso né nossa senhora você já pensou Bolsonaro traz publicitário para o seu governo para a comunicação tá é o que é que precisa falar né a matéria Bolsonaro desiste de governar e começa a instrumentalizar o governo buscando a sua reeleição preocupado com desgaste perante o povo Bolsonaro traz publicitário para começar a utilizar da propaganda do marketing para enganar mentes e essa é aquela ladainha chata mas o Lula o Lula pode o Lula pode tudo pode tudo tudo líder do governo na câmara cobra aproximação do PT com o Centrão todas as estratégias para se manter no poder aí o José Guimarães reiterou a necessidade de defender o governo mas também de se reconectar com a militância e atrair mais aliados em um congresso hostil ao Lula 3 Guimarães destacou a dificuldade para se aprovar mesmo a urgência na câmara da votação do pacote que corta gastos do governo temos que fazer um balanço porque eu penso que a principal tarefa não é só defender o governo porque isso nós fazemos de sobra ontem quase que não conseguia falar com o Rui Costa realmente da casa civil nós ganhamos a votação por 3 votos 3 votos o Brasil está sofrendo disse o deputado durante a abertura do Seminário Nacional do PT em Brasília José Guimarães disse que para conseguir reeleger Lula o partido vai precisar se reacreditar em todo o país não acabou nem o segundo ano e o foco do PT já é eleição de 26 o foco dos caras é ficar no poder é só isso que eles pensam ficar no poder ficar no poder vamos ficar no poder é isso que importa e mirar em outra estratégia o partido tem que se reorganizar para isso definiu atrair mais aliados do centrão e assim melhorar a articulação política do governo eu diria que nós temos dois desafios nesse momento histórico que o PT está vivendo primeiro conectar o PT com esse país com essa militância e veja que a matéria já falou disso e veja que o José Guimarães ele está preocupado se o PT não estivesse com problemas em sua própria base será que o José Guimarães já está falando isso? precisamos nos conectar com a nossa militância eu vou mostrar umas coisinhas para vocês já já e organizarmos o partido para preparar para 26 além disso atrair o centro para o nosso lado tendo a capacidade política para que em 2026 possamos reeleger Lula preocupado com 26 o Diceu também já falou sobre isso o Diceu está falando bastante sobre o Senado está todo mundo percebendo até falou outro dia eu falei gente Senado vai ser a eleição a eleição é o Senado vai estar ali a confusão em 2026 aí nosso Randolfinho espertinho protocolou um projeto de lei para evitar controle do Senado por Bolsonaro não dá para falar que o Randolfinho não é esperto ele está utilizando o que está diante dele ele está tentando mudar a regra de bobo ele não tem nada ele está fazendo o que a esquerda espera que ele faça baita democrata esse Randolfinho pela proposta do atual líder de Lula em eleições como a de 2026 quando dois senadores são eleitos por cada estado qual a ideia do Randolfinho o eleitor ao invés de votar duas vezes vota uma só não só tem um voto só escolhe um não só pode escolher um escolhe um aí seja feliz atualmente as regras eleitorais são diferentes a cada oito anos quando dois terços do Senado são renovados os eleitores votam em dois nomes para senador por estado e os dois mais bem votados são eleitos se o projeto de Randolfinho for aprovado pode ficar mais difícil para Bolsonaro conseguir eleger as duas vagas ao Senado em vez de uma em estado conservadores pois os votos da direita se dividiriam a direita tem que ter voto suficiente para dividir entre dois na mesma proporção e ainda assim ter mais votos do que o candidato da esquerda imagina que o estado tenha 10 milhões de eleitores a direita seja 6 a esquerda seja 4 se você dividir 3 e 3 a esquerda vai eleger o dele e a direita vai ficar sem nenhum na verdade não a direita vai eleger o ele vai eleger do lado de lado porque o cara enfim vai focar o voto todo num só aí você para entender primeiro que já dá para entender a força que a direita tem que a direita está na crescente olha o que está acontecendo no mundo Bolsonaro segue aí popular todo mundo comentando no Senado realmente é a chance existe a possibilidade real da direita ter uma maioria no Senado não é de direita para valer mas assim mais direita mais direita pelo menos não vai ser igual como a gente tem hoje aí ontem Ricardo Rangel na Veja publicou essa nota e eu achei muito curioso isso eu gravei um vídeo ontem no canal secundário pouca gente assiste lá estava lá caminhando gravei um vídeo ontem falou por uma meia hora foi um monte de besteira não é besteira mas enfim é um dos anos que eu estava abordando lá com o pessoal falando para a gente pensando aqui em começar a abordar um pouco mais de profundidade essas divisões dentro da esquerda tentar procurar os rótulos para a gente conseguir descrever melhor os problemas e tentar evitar o problema da generalização qual o problema por exemplo vamos pegar um grupo como o MBL quando tu vê alguém pegar o que o MBL fez e depositar atrapalhando o seu MBL na conta de toda a direita tu não fica com raiva tu fala pô como é que tu quer me tu quer acreditar o que MBL está fazendo na minha conta tu muitas vezes tu não vai nem achar que o MBL faz parte da direita não é isso então assim separa separa as coisas não me culpa pelo que o fulano fez então para às vezes até evitar na hora de fazer uma determinada crítica ele vai falar aquele grupo porque os outros grupos não ficam com raiva de você aí o Ricardo Rangel ele além de dividir ele assim uma das primeiras matérias da imprensa que eu acho que tentou desenhar o que se passa hoje dentro da esquerda no Brasil eu acho que ainda tem mais divisões ele colocou três aí ele fala assim na semana passada Lula apresentou no governo um pacote para cortar gastos e cortar receitas mostrou que está dividido e não sabe direito para onde quer ir o resultado foi o pior desastre que já viu aí olha que curioso a parte do plano que corta gastos é obra da esquerda moderna moderníssimo que entendeu que gastar mais do que arrecada é ruim no tempo isso aumenta a dívida até que ela se torne impagável paralisa o governo o problema gera inflação que desorganiza a economia põe o pobre faz o juro para cima a alta taxa impede o país de crescer beleza essa é a esquerda que define a democracia e que sabe que governar é escolher prioridades no PT ela se resume a uma minoria em que Haddad é um nome de destaque tradução no Brasil você só é democrata se você for um liberal não liberal só é o mesmo papo do Estadão democrata só assim já a esquerda tradicional que é que é para gastar tudo mais enfim é a esquerda que diz que defende a democracia mas sabe mas sabe como é defende ditaduras se elas forem de esquerda essa gente acha que a matemática é de direita e que a facção de Haddad é neoliberal no PT quem pensa assim é a maioria e sua retumbante porta-voz é aprendendo o partido da Gleisi Hoffman apesar de terem até os mesmos objetivos reduzir a desigualdade aumentar a justiça social e emancipar os pobres as duas esquerdas discordam sobre os meios para alcançar os objetivos não, não acho que eles discordam não eles trabalham iguaizinhos é porque uma é branquista pelo mercado Faria Lima a outra não a outra é a galera assim meio baixa renda baixa estrául a gente não quer saber de vocês não vocês não podem colocar com a gente que nós somos as elites e aí você tem outro grupo a coisa fica pior existe uma terceira facção que não se distingue das outras apenas pelos meios mas também pelos objetivos é a esquerda identitária esquerda woke que busca reparação para certas minorias historicamente oprimidas seus métodos são cancelamento patrulhamento censura humilhação interdição do debate eventualmente detalhes brigam até entre si como vimos no conflito Aniele versus Silvio Almeida é a esquerda que diz que defende a democracia mas se vale de métodos profundamente antidemocráticos e no fundo acha que a democracia é uma empolhação para manter as minorias para serem para sempre oprimidas ela não se interessa por economia nem pela gestão do estado nem sequer por ganhar eleição parece que ele apenas tem razão ganha uma batalha cultural ou achar que ganhou essa fragmentação na esquerda não é nova mas a vitória de Lula que precisou abarcar as três facções em seu governo escancarou as contradições aprofundou a hostilidade entre as correntes e os embates estão aí na rede social jones cooperam jones cooperatores estão brigando em si todos são todo dia estou até com pena rapaz aí só para colocar em xeque o que ele falou sobre a Gleisi Hoffmann Gleisi Gleisi da democracia Ricardo Rangel 6 de dezembro 2024 o que é que se tornou o PT não vi uma linha nos jornalões brasileiros sobre a entrevista de Axel Christensen estrategista chefe da BlackRock como é o fundo de investimento do planeta para um site especializado em resumo a BlackRock ele diz que o Brasil curtiu muito atrativo para investimentos a Gleisi a Gleisi Hoffmann defende a BlackRock agora BlackRock agora é aliado do PT aliado do PT grande BlackRock herói do povo brasileiro coloca agora a Gleisi Angel no quadro da do Toma do Bem Gleisi merece companheiro Prats deve fazer parte da ala do bem também da ala da democracia da ala do Haddad demitido por Lula Prats anuncia que trabalhará para João Dória ex-presidente da Petrobras vai atuar como Red de Energia do Grupo Lid o Lid tem tudo né Lid isso Lid aquilo Lid energia Lid jovem vocês notaram que todo alto escalão do governo depois que sai vai trabalhar para a liberal aí eu tenho uma dúvida enquanto estavam no alto escalão será que já não trabalhavam mas para falar de briga mesmo isso aqui eu acho sensacional e tem a ver até com as falas do Rio Costa da Pimenta do Atush o medo que eles estão sentindo tipo Arminio Fraga a vida é como se fosse uma roda aí você começa a atacar o coleguinha a coisa vai virando 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 e aí volta para o início e te pega você acha não eu vou apoiar a censura a censura vai destruir a direita e você acha que nunca vai chegar em você a esquerda é a principal responsável por aplaudir toda a narrativa do gabinete do ódio rapaz aí o que é que está acontecendo agora perfis de esquerda estão sendo acusados de serem um gabinete do ódio propagadores de fake news esse é o presidente do PSOL ali embaixo Juliano Medeiros acusando o governo Lula de ter montado um gabinete do ódio contra ele a lógica que a Globo montou há 40 anos segue na cabeça do delirante e seus pares só o petista não pode criticar só o petista pode ser criticado aí está ali fake news gabinete do ódio aí para entender por que está esse clima pessoas como Tiago dos Reis inclusive apareceram nas matérias sobre o gabinete da ousadia que foi um nome bonito que a imprensa deu para a turma do PT que trabalha em prol da democracia o Tiago dos Reis está indo para cima do PSOL botando o dedo na cara lembrando o PSOL ganhou mais de 40 milhões para a campanha do Boulos acaba de trair e votar contra a urgência do prédio fiscal do Lula não é o prédio do povo é um prédio que pune o povo nesse ponto o PSOL falou cara o BPC vai prejudicar o povo entre o povo e o Lula ficar lá do povo na vez que o PSOL não embarcou no código de gasto contra o povo foi criticado na hora da campanha estão todos com foto do Lula pedindo voto mas alguns deputados do PSOL seguem a 45 dias disseminando fake news contra a Lula é a quarta votação crucial que trai o Lula o Lula o Lula o Tiago naquela divisão ali do Rangel ele não cabe nenhuma o Tiago faz parte sabe da divisão do Lulismo existe essa divisão tem a esquerda moderna do bem do Haddad tem a esquerda do mal antidemocrática da Glaze você tem identitária e você tem o Lulista aqui a pura idolatria a figura do Lula aí o que eu disse né que briga que briga que briga desnecessária companheiros briguem no privado é momento de união vocês estão dividindo a esquerda vocês já viram a direita brigar em público por isso que a direita tomou conta das redes sociais porque eles não brigam eles estão sempre reunidos em torno de Bolsonaro eles não aceitam críticas tô sendo irônico né aí tá ali o Jones Manel rebatendo a Tuche dizendo vou desenhar a Tuche talvez você tenha esquecido como se faz jornalismo é plenamente válido questionar a qualidade da matéria sua correspondência com os fatos qualidade das fontes mas apontar a existência de fontes sigilosas como prova de mentira não faz sentido aí ele tá ali ó novo professor de jornalismo na praça pena que talvez seja um afofador a Tuche fico feliz que você mostre o mundo ao mundo que é assim ninguém tem dúvidas dito isso encerro minhas interações com você por aqui agora vou atrás de processar você por esse ataque até nunca mais o clima na esquerda tá sensacional sensacional aí as brigas né tô sendo cancelado se eu criticar o governo Lula eu não sou aceito mais nos programas da esquerda tá aqui ó por outro lado aí dentro do análise de conjuntura tem um fenômeno que talvez inclusive seja o que mais me preocupa que é um fenômeno de pressão e domesticação no pensamento crítico nos intelectuais inclusive nos acadêmicos hoje no Brasil por exemplo o economista que se propôs a fazer uma crítica à política de austeridade do governo Lula ele tá fodido porque ele vai ter pouquíssimos espaços pouquíssimos espaços pra ele pouquíssimos espaços percebe? eu não vou citar nomes agora porque eu não vou tá arrumando desculpa pra receber processo de graça mas eu conheço o nome de uma porrada de analistas políticos de economistas de analistas de política internacional que estão proibidos de ir em vários espaços já percebe? então há um certo isolamento neste momento de quem se propõe a ser crítico né de quem se propõe a não achar que está tudo bem porque a política brasileira se resume a defender o Lula contra Bolsonaro então tem que ter um espaço pra galera falar é se você critica o Lula você não pode ir aí o Tatu no Toco lembra o Jones irmão hoje no Brasil você tá maluco os outros governos de PT exatamente a mesma coisa do primeiro governo Lula por exemplo aprovaram a reforma financeira mais neoliberal da história da humanidade sob absurdo silêncio pagaram os maiores juros do mundo e o único crítico era o Zé Lenká o clima na esquerda tá assim igual na direita igual na direita achei curiosa essa denúncia aqui do Gastonho sugerindo o seguinte ó ouvi por aí que a Secon está ameaçando cortes de Gaston toda esgotosfera petista que tem criticado o pacote de cortes né eles já deixaram claro para todo mundo que não tem nada de jornalismo independente mas agora todos os verão como realmente são bichês né que se vende pro governo do outro lado está o lulismo para mim está cada vez mais claro que os ataques do pessoal e dos webcomunistas ao PT sobretudo ao Haddad o único objetivo que é minar chances de Lula fazer um sucessor com algum quadro do PT temos que combater isso diaturnamente até as eleições aí você entende porque Randolph Rodrigues tá com o prédio de lei para impedir o Senado gente não tem como a esquerda dar certo não tem como a esquerda não tem nem substituto pro Lula não tem nem substituto pro Lula mais o Lula já caiu discreto a economia do Brasil infelizmente tá marchando pra uma direção muito ruim que o povo todo vai sofrer o que vai causar que o Lula perca a popularidade e aí o Lula não tá nem ir pra nada os petistas também não e só pra já que tá falando aí né de governo e economia o Brasil precisará de juros mais altos para recuperar a confiança do investidor sempre essa essa justificativa incrível o Itaú que deu uma forcinha pra eleger o Lula agora tenta vender o aumento de juros como mal necessário mal pra quem? para o Brasil produtivo que paga a conta para eles é mais lucro no retismo sempre a mesma história o povo perde eles ganham indo agora pra falar de outras coisinhas e vim pra direita o problema da esquerda meio que acaba sendo a solução da direita um ponto é que eu acho que é uma das áreas que a direita consegue crescer perante a população realmente ganhar apelo nas suas demandas e eu acho que foi o assunto que mais fez a direita crescer em número de votos ao longo dos anos é a questão da agenda identitária ideológica mostrar aí o que tá acontecendo lá de lá doutrinação falar dos woke muita gente falou meu Deus eu não tinha percebido isso aí a Veja fez uma longa matéria eu não vou abordar ela toda mas só dar destaque nas coisas como os excessos da onda woke viraram tiro no pé aí as jornalistas começam falando que rapaz as últimas décadas bicho tava assim um avanço sabe a gente tava conseguindo avançar várias agendas a gente tava conseguindo criminalizar um monte de coisa a gente conseguiu pegar e transformar o que era normal o que era normal começar a ficar quase ao criminoso ele e da vida enfim então essas agendas se beneficiaram de uma ampla e saudável revisão de julgamentos pela sociedade que resultou na aprovação de leis garantindo seus direitos e punindo que não se respeitasse assim como a humanidade com mais tolerância e aceitação até a grita ultraconservadora ganhar força e um fosso se abrir entre ela e a banda mais progressista até que teve a virada de chave os conservadores começaram a ganhar espaço porque os conservadores começaram a mostrar e ganhar espaço rede social rede social não é começar a mostrar o que é esquerda uma cruzada furiosa a que deram o nome de woke como os conservadores são malvados tanto provocaram e exageraram que o woke depois de um pico de influência entrou em um acelerado declínio ninguém aguenta mais os woke nem a própria esquerda tem setores da esquerda que não aguentam mais pegando carona no cansaço geral com a intransigência de seus métodos o refluxo conservador disseminou um forte sentimento anti-woke na política nas salas de aula na cultura nas redes sociais o radicalismo woke é de fato um tanto incômodo apoderando-se de reivindicações válidas insista-se os extremistas woke despertos vestem um manto de superioridade moral ao decretar que todos que não pertencem ao clube estão adormecidos e iludidos errados eles mesmos se sabotam e aí depois a vez já vai sair trazendo exemplo e tudo mais e é o que todo mundo já sabe aí se liga aqui todo mundo sabe a agenda woke não está dando certo mas eles insistem e eles conseguem porque eles têm a máquina na mão os 140 projetos culturais que a Petrobras vai patrocinar até 2027 140 de 8 mil tinha 8 mil escolheu 140 a dedo tinha 8 mil mas só 140 foram escolhidos dos projetos selecionados 94% possuem temáticas realizadores ou públicos relacionados aos woke 94% é woke de alguma forma aí você entende porque tempos atrás o José Astéófilo junto aí ao Newton Canito lançaram aquela manifestante woke o Teófilo meio que representou na direita o Newton Canito representou na esquerda o Newton Canito é um cara de esquerda mas ele fala irmão não dá mais que ninguém mais suporta esses caras são muito chatos aí o Newton Canito coloca aqui uma analogia que eu achei bem bacana ele fala assim 94% dos projetos da Petrobras são para pautas woke a diversidade é só cor de pele e gênero mas a ideia é única toda a arte deve ser woke e como o público brasileiro odeia o woke isso fica claro nas eleições toda a arte brasileira produz para uma minoria de público o dinheiro público não atinge o público só atinge a esquerda o woke imagina se fosse assim na saúde toda a verba da saúde só atinge doentes de esquerda os de direita não usam o SUS e assina a cultura e todos naturalizam isso eu falei pô cara esse cara tem um ponto a saúde é para todos mas a cultura é só para a esquerda e depois ele fala a questão do turismo o que aconteceria se todo o setor de turismo fosse orientado para a esquerda imagina você chega o hotel os funcionários ficam inventando regras e te dando lição de moral aquela lacração woke chega na praia para se divertir mas acusar de ser cúmplice do pacto da branquitude hétero cis cizenta pacara então é assediador parece absurdo imaginar isso para o turismo mas foi assim mas foi o que aconteceu com o cinema teatro literatura brasileira hoje e assim que a arte a arte deve ser feita por artes woke lindam com o público e tudo com o apoio do estado para falar sobre essa questão cultural durante a live semana passada a gente já tem para comentar isso daqui não dá um tempo o Rafael Nogueira fez um comentário meio longo vou dar play porque acho que ele fala é bem importante vamos aqui ouvir você colocou o recorte gente a cultura invade as casas todo adolescente ouve música usa tiktok vê filme ela invade as casas invade as mentes e faz um contágio pandêmico tá a gente passou por pandemia de vírus e falou-se nisso como se fosse uma coisa muito complicada e tal mas a gente esquece que mentalmente a gente tem uma invasão por parte dessa da indústria cultural e ao mesmo tempo daqueles que detêm os recursos para produzir cultura e a direita precisa amadurecer não se trata só de quem está à frente da gestão cultural se trata também de que a direita precisa se unir e acreditar que é possível fazer arte é possível fazer cinema é possível fazer literatura a gente precisa de novos escritores a gente precisa de novos cineastas a gente precisa de novos músicos então assim fica esse apelo e ao mesmo tempo a confiança de que já tem gente fazendo muita coisa pela educação também eu estou formando uma nova geração de professores estou à frente de uma licenciatura em história e a gente está formando professores e não é para formar professores só para fazer ideologia de direita eu não quero uma mentira para chamar de nossa história é uma ciência a história tem seus métodos e suas técnicas a gente tem que ensinar aquilo que a esquerda fez que foi transformar estudos e os cursos e as universidades em centro de propaganda não a gente não quer propaganda a gente deixa até as versões dos estudiosos de esquerda quando entra na seriedade do debate histórico aparecerem mas tem que ter a visão cristã tem que ter visões ainda que até as mais divergentes das visões políticas de esquerda e que apareçam ali para o debate de ideias então essa liberdade de pensar tem que estar lá dentro então estou muito feliz estou tendo oportunidade de formar a gente vai formar agora os primeiros estão no TCC estamos com 300 alunos a gente vai invadir no bom sentido as escolas com novos professores tem muitas escolas Eduardo sendo formadas e os diretores me ligam às vezes não tem professor cara a gente vai chamar geógrafo a gente vai chamar historiador e não tem professor agora vai ter a gente tem você vai ver só um dos problemas agora eu vou perguntar para você um dos problemas que teve durante a presidência do governo presidente Jair Bolsonaro foi achar as pessoas certas com afinidade não só de valores mas também de ideias para colocar imposto-chave não concorda comigo? faltou gente também dentro do governo para você conseguir colocar eu falo que assim pelo menos precisaria de uns 300 pessoas com o mesmo pensamento para colocar na cabeça de estatal na cabeça de ministério na cabeça de instituição de faculdade não concordo totalmente faltava quadros o que acontece era muito claro para mim também que faltavam as pessoas com o preparo de entrar naquelas instituições e fazer um trabalho aí sim institucional de sanear os excessos ideológicos mas fazer um trabalho com conhecimento específico e técnico daquilo que precisava ser feito com melhor qualidade então faltava isso e ainda falta para a direita muito disso então a gente precisa reconhecer primeiro que o que o presidente fez foi quase um milagre ele chegou à presidência antes de ter mais ou menos as condições digamos de estrutura até de pessoal para lhe dar sustentabilidade muitas vezes só a culpabilidade sobra para ele mas assim faltava quase a cereja do bolo sem o bolo como o Olavo falava e aí a gente tem a necessidade a gente teve a oportunidade olha só ele também abriu uma oportunidade para as pessoas o Eduardo que assumissem postos assumissem cargos que aprendessem que trabalhassem que tivessem a humildade de estudar aquelas legislações aqueles ambientes o comportamento que aprendessem enfim e muita gente aprendeu muita gente aproveitou oportunidade outras pessoas não aproveitaram se deram mal caíram rápido ou saíram falando mal ou achavam que mereciam mais coisas assim a gente sabe como é que é o ser humano eu acho que agora todo mundo está maduro e o presidente principalmente você viu Eduardo acho que assim os tempos vão mudando e tem pessoas que ficam paradas só fazendo a mesma coisa ah funcionou em 2018 tá bom mas 2019 já era outro cenário 2020 já era outro 2021 já era outro e agora a gente está em 24 e eu vejo você aprendendo e mudando se adaptando a nova circunstância fazendo esses elos internacionais e ao mesmo tempo reconhecendo que a gente precisa sim aprender essa institucionalidade fazer contatos e estabelecer também conversa com as pessoas que têm algumas afinidades ainda que não tenham todas essa maturidade toda então por isso que eu te parabenizo esse corte do Rafael é bacana ele fala de várias coisas além dessa questão da cultura que é importante que entra nas casas e para falar dessa primeira parte antes de falar das outras que ele fala de posições no governo pô faltava gente tudo mais eu vou dar aqui um exemplo como ainda estou aqui inspira jovens a compartilhar no TikTok histórias de pais e avós que sofreram na ditadura e é isso que eu comento os relatos foram compartilhados graças a um atrente do TikTok inspirado no filme ainda estou aqui do diretor Walter Salles e que rendeu postagens virais com mais de 4 milhões de visualizações é sobre isso que Rafael Nogueira falava infelizmente temos uma ditadura sendo relembrada e tomando mentes enquanto a atual é sufocada sem holofotes sem projeção nacional e até comenta eu registrei um livro não é um trabalho cultural não é isso que está se falando um trabalho cultural essa importância uma coisa é você registrar é estar lá no livro de história outra coisa é esse conteúdo chegar para as pessoas como um todo as pessoas comuns do dia a dia então quando você olha um filme como esse a pessoa começa a se questionar as pessoas começam a pensar em muita coisa a forma como muitas pessoas enxergam determinados países determinados temas às vezes é porque ela viu no cinema assistiu um filme e ali virou ela acha o senso comum tirando isso daí depois eles saem falando isso daí a importância a gente agora vai formar 300 professores porque muitas vezes o cara que abre em escola não tem sabe cara quem que eu vou contratar para dar aula de português matemática geografia história não tem aí Eduardo puja no governo Bolsonaro a gente teve esse problema e a gente estava comentando sobre isso no vídeo de ontem falando da questão da CVM falando das nomeações sabe é assim como falar é porque eu falo eu falo isso sempre aí fica parecendo mais uma vez passando pano mas gente é porque não é questão de passar pano a coisa ela não é tão simples às vezes como as pessoas querem colocar às vezes falta uma certa minimamente uma boa vontade para entender as coisas sabe é uma boa vontade às vezes as pessoas estão vendo assim e falam cara olha só o que você está comentando é uma coisa que envolve em números é uma coisa que envolve isso envolve aquilo outro nesse momento não vai sabe tu está pegando a tua frustração e tu está assim teu ressentimento a tristeza tu está colocando numa pessoa que não vai ter como ah mas cara entende assim que uma coisa é o direção muitas vezes o discurso político é direção para você saber o cara pensa vou não vou nomear ninguém mas enfim certa vez durante uma eleição municipal tinha uma pessoa que ia ser candidato sei lá vereador aí a pessoa estava falando de temas que em tese não tem nada a ver com sabe a vereança sei lá temas internacionais por exemplo a esquerda na América Latina fora de São Paulo aí na época a pessoa foi criticada ah está falando isso daí o que isso tem a ver com a cidade cara beleza pode não ter nada a ver com a cidade a pessoa não vai lutar contra o fora de São Paulo sendo um vereador ok mas querendo ou não quando a pessoa está falando sobre determinados assuntos quando você ouve o que ela está comentando ali muitas vezes é o norte é o que essa pessoa assim você consegue entender porque normalmente se o cara está reclamando sobre essa situação fora de São Paulo por exemplo uma pessoa que está contra o fora de São Paulo em tese na maior parte dos casos ela é de direita ela não gosta do PT ela sabe que existe uma articulação internacional assim são várias coisas que vem assim um efeito cascata pelo simples fato de ela estar criticando aquela coisa se a pessoa usa a palavra por exemplo lá doutrinação nas escolas você já sabe que ela está preocupada com conteúdo existe uma grande possibilidade de ela ser uma pessoa que é crítica do lema dessa educação que a Tabata Amaral sempre prega então vem um arcabouço de ideia junto a ver por um termo que a pessoa usa aí fica todo mundo às vezes tentando olhar às vezes o passado assim né professor de obra pronta você fala cara olha por esse ângulo olha por esse ângulo aqui ah mas tal coisa tem que passar por uma sabatina qual era a constituição do senado na época quantos votos para tal lado para tal lado para tal lado e aí no final que aí de repente arrematar fechar o veículo para não ficar longo tinha mais coisa para comentar depois o Rafael ele fala da importância de conseguir né ir se adaptando às mudanças aí ele fala Eduardo pô veja aqui que você está mudando está aprendendo sobre outras coisas gente o mundo mudou o mundo segue mudando diariamente temos nove desafios perante todos nós a gente tem que estar assim num constante aprendizado ele não pode assim dar tudo como ah já sei já sei agora a vida que segue a própria metamorfose do PT a própria metamorfose da esquerda nas suas diversas nuances metamorfose de tudo que está acontecendo ele tem que estar tentando entender a metamorfose da própria direita do que é ser direita hoje em determinados países determinado país determinada política ela fala irmão tu não é direita tu sei lá tu libera Raul assim observar o cenário muita coisa está acontecendo né e observar enquanto dá vai que nossa democracia sustentada pelas notícias na verdade notícia vai continuar tendo né mas talvez as redes sociais possam ir pro saco mas enfim por hoje é isso se você for meu trabalhinho quiser apoiar mais passar no canal tem um botão de valeu tem um Patreon na descrição e tem um ato dos brasileiros né quimpen.com sem BR onde registramos tudo e muito mais eu fico por aqui deixa aquele grande beijo abraço tamo juntos valeu galera até amanhã fui